Sou da Bahia, eu sou de Salvador Sou daqui, eu não tenho amor Sou do Sou da Bahia, eu sou de Salvador Marinero eu sou, marinero eu sou, como é que se me hora dar Marinero eu sou, como é o topo do Naturo Marinero eu sou, como é o barranço do mar Marinero eu sou, mas eu não sou daqui Marinero eu sou, que eu não tenho amor Marinero eu sou, eu sou da Bahia Marinera eu sou, eu sou da gripe Marinera eu sou, eu não tenho amor Marinera eu sou, eu sou da rainha Marinera eu sou, eu sou da gripe Marinera eu sou, marinera eu sou Marinera eu sou, marinera eu sou Marinera eu sou, eu não tenho amor Marinera eu sou, eu sou da rainha Marinera eu sou, eu sou da gripe Marinera eu sou, eu não tenho amor Marinera eu sou, eu não tenho amor Marinera eu sou, eu sou da gripe Operação Master Presenta, Gonzalo Os meninos cantores do Master Quê nos nominamos? Os nominados hoje são E tem que dar razões Tem que nominar e dar razões Isso já é muito legal, hein? A nível coi Eu vou pegar Eu vou pegar Com strength Eu vou pegar Com strength Com strength Eu vou pegar Em frente Desculpe Meio Eu Certainly Eu mutta Eu também Amém. Amém.